Como é que é pessoal? Está-se bem? O meu nome é Sérgio e bem-vindos a mais um vídeo do meu guia de Final Fantasy XII em preparação para Zodiac Age. O jogo está quase, quase, quase aí a sair. Faltam seis dias, se tanto. E eu sinto que... Sinto que não. Tenho a certeza que... Eu tenho a certeza que não vou conseguir acabar o guia antes do jogo sair, infelizmente, mas é muito conteúdo mesmo para eu conseguir lançar. Mesmo lançando quatro, cinco vídeos por dia é muita coisa mesmo. Mas o guia vai continuar a ser feito mesmo depois do jogo sair, ok? E eu vou comprar o jogo, eu vou fazer stream do jogo, obviamente, mas vou continuar a lançar conteúdo todos os dias. Portanto, ok? O guia vai ser terminado. Posto isto, o vídeo de hoje é sobre um Rare Game, de seu nome Midgar Zorm. Midgar Zorm é um monstro, como muitos outros, que já é recorrente na série de Final Fantasy, ok? Midgar Zorm pode ser encontrado aqui, em Glemore Jungle, na zona de Path of the Chain Light. Mas o que eu vos marquei aí no mapa, portanto, esse caminho que eu vos marquei aí no mapa, a vermelho, é o caminho onde ela normalmente não pode aparecer. Portanto, é o caminho que eu normalmente faço dentro do mapa para ela me aparecer. Quando a sua espera aparecer, vocês têm 20% de chance de a encontrar depois de entrar no mapa, ok? Portanto, o método de entrar e sair da mesma zona durante um X tempo conta aqui também. Portanto, eu acho que é um método válido para praticamente todos os Rare Games que têm como condição uma percentagem de aparecer, ok? Praticamente todos. Vão haver umas exceções, ok? Mas este se encaixa nesse padrão. E então, esse caminho, tal como eu já mencionei, o caminho que eu marquei, para mim é onde costuma aparecer, mas a vocês pode aparecer num sítio diferente, ok? Para mim isso é onde costuma aparecer aí. Midgar Zorm vai entrar então entre nível 24 e 25, com cerca de 9139 a 9249 de HP. E a sua fraqueza é Lightning. Quanto átomos que vocês podem ter? Por drop, Snake Skin e Sakura Saizuri, que acho que é assim que se diz, que é uma espada ninja. Em estilo, Great Serpent's Fang e Pouch, Pebble e Prime Ten Hide. Drop monográfica na Picchana é mais do mesmo. Arcana e Eye Arcana. Cuidados até com o ataque, Poison. Podem-vos infligir Poison atacar, ok? A dificuldade de adotar este monstro, que eu tenho encontrado, nenhuma. Aliás, como vocês vão poder ver, eu tive que dar respawn 3 vezes a Midgar Zorm, porque ela aparecia-me do nada e morria com um hit. E então eu tive que andar com cuidado. E a terceira vez, felizmente, consegui capturá-la, ok? Em vídeo, antes de a matar. Não há assim grandes truques contra este rare game. É um rare game muito básico, muito linear. Basicamente é, como eu disse, ter cuidado com o Poison e porrada. Porque se quiserem os enfeitiços de troubão, são os que tiram mais vida. Mas tirando isso, não há assim grandes cuidados a ter. Como vocês podem ver, é muito fácil de derrotar. Uma pequena curiosidade. Este é o único rare game no jogo, ok? Que revela o seu HP e fraquezas quando vocês têm Libra ativo. Portanto, se vocês usarem a técnica Libra e se derem target no Midgar Zorm, vou conseguir ver o HP e as suas fraquezas. É o único rare game que possibilita isto, ok? Midgar Zorm, o rare game número 28 de 80. Fraco, muito fraco para esta altura do jogo. Não tem quase HP nenhum. Tem uns drops interessantes. Aquela espada ninja pode... Pode ser muito interessante para esta altura do jogo. Pode-vos dar jeito. Mas basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O meu nome é Sérgio e, como sempre, um grande abraço. Fiquem bem. Tchau, Laura. Legendas por TIAGO ANDERSON